Se você não aceita encomenda de noivinhos personalizados porque você tem medo, ou se você tem vontade de trabalhar fazendo noivinhos, ou ainda se você quer melhorar a técnica que você já faz, eu convido você a conhecer o meu novo curso de noivinhos personalizados. Nesse curso, eu ensino você a fazer esse casal e ensino diversas técnicas ao longo das aulas pra você aplicar em outras peças também e fazer lindos trabalhos. Esse curso vai tirar você da zona de conforto e vai destravar a sua criatividade e vai fazer você enxergar outras possibilidades com essa modelagem. O estilo fofinho é um estilo muito versátil e você pode criar muitas peças nesse estilo. E as técnicas aprendidas nesse curso, você poderá utilizar não somente para noivinhos, mas para outros estilos de peça também. Nesse curso, eu te ensino a fazer olhos enxertados e pintados, eu te ensino a fazer a modelagem do casal passo a passo, a modelagem de flores, a vestimenta do noivo e da noiva, e todos os detalhes que você precisa saber para criar um casal lindo como esse em cima da mão. O curso fica gravado e você pode ter acesso às aulas durante um ano e você pode acessar por computador ou pelo celular. As aulas estão divididas por etapas e você pode assistir conforme elas vão sendo liberadas na plataforma. Você também consegue tirar dúvidas comigo, tanto na plataforma quanto num grupo VIP somente de alunos desse curso, onde você pode interagir com outros colegas e tirar suas dúvidas comigo também. E além da parte de modelagem, nesse curso você vai levar duas aulas bônus. Na primeira aula, eu vou ensinar você a criar um contrato para você enviar para seus clientes e também vou disponibilizar um modelo de contrato editável que você pode começar a utilizar desde já. E a segunda aula que você vai levar de bônus é a aula de precificação. Então, eu vou ensinar para você como calcular o valor de venda de uma peça em biscuit e também vou te dar muitas dicas preciosas para você investir cada vez mais no seu trabalho e alcançar cada dia clientes que estão dispostos a pagar o preço que o teu trabalho vale. Você não vai ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, se você quer aprender algo novo, se você quer inovar no seu trabalho, eu vou deixar o link do meu grupo VIP aqui na descrição desse vídeo para que você entre e faça parte do meu grupo. Lá nesse grupo, eu faço diversas promoções dos meus cursos e eu te dou muita oportunidade de você aprender gastando pouco. Então, entre agora mesmo no meu grupo VIP, faça parte da minha comunidade, onde eu dou muitas dicas gratuitas, libero vídeos que não tem aqui no YouTube e onde você pode interagir comigo também e tirar as suas dúvidas. E eu vou deixar também na descrição desse vídeo o meu Instagram para você me seguir, porque lá também tem muita dica e muito conteúdo legal. Então, eu espero você no grupo, deixa aí um comentário caso você tenha dúvidas e bora sair da zona de conforto e aprender algo novo esse ano. Espero vocês lá no Instagram e também no meu grupo VIP. Tchau! 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 Tchau.